A Lita Colum Lá trabalha no cartório e a paciente é uma ilha dos trocos Ilha dos trocos Ilha dos trocos Numa ilha dos trocos Ilha dos trocos O caminho de casa tem uma agência Com anúncios de viagens luminosos De noite na PS1 estão todos reunidos Efeitos e emoções Pela novela Pela novela Lita sabe que a vida é bem mais do que isso A suave brisa do pacífico Entardecer nas ilhas Mal já vi os folhetos Não mentem Está tudo mais esperando Numa ilha dos trocos Ilha dos trocos Numa ilha dos trocos Ilha dos trocos Música Música A Anitta não é feia nem bonita Mas ela pode dar o grande golpe Que fé no rico Quem sabe Quem sabe A Anitta sabe Que a vida é bem mais do que isso Deve haver em outro lugar Uma vida melhor Deve haver em outro lugar Uma vida melhor Numa ilha dos trópicos Ilha dos trópicos Numa ilha dos trópicos Ilha dos trópicos Ei! Quem sabe Quem sabe A Anitta sabe Que a vida é bem mais do que isso Deve haver em outro lugar Uma vida melhor Deve haver em outro lugar Uma vida melhor Numa ilha dos trópicos Ilha dos trópicos Numa ilha dos trópicos Ilha dos trópicos Baby! A Anitta não é feia nem bonita Nem bonita Nem bonita O caro de casa O caro de casa Como no filme antigo Antigo, antigo, antigo Como no filme Antigo, antigo, antigo Não é feia nem Não, não chores, Lola Um coração partido não é o fim Não chores, Lola, não Um coração partido não é o fim São tantas ilusões a nos redimir De tentar a mesma procura de novo Sonhos são manequins em vitrines Obedecendo os nossos desejos Não, não, não Não chore, Lola, não Um coração partido não é o fim Não chore, Lola, não Um coração partido não é o fim Você vai comprar um vestido novo Vai mudar o penteado Vai fumar outro cigarro Mas o que importa é a cama vazia Firme, sem emoções Não, não, não Não chore, Lola, não O coração partido não é o fim Não chore, Lola, não O coração partido não é o fim Não, 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 não Não, não, não Você vai comprar um vestido novo Vai mudar o penteado Vai fumar outro cigarro Mas o que importa é a cama vazia Mas o que importa é a cama vazia Só o que importa é o fim Filme, sem emoções Não, 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 não Não chore, Lola, não O coração partido não é o fim Não chore, Lola, não Ai, 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 ai O coração partido não é o fim Um beijando perdido não é o fim Não, 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 não é o fim Não, 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 não Não, 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 não Foi pra Managua lutar pela revolução Lutar pela revolução Todo mundo tesoura Todo mundo vai embora Ela me deixou, me trocou Por os antigos especiales, tenha nada de... Mas sábado todo eu chorei de mágoa Minha garota foi pra Managua Lutar pela revolução Lutar pela revolução Todo mundo tem hora Todo mundo vai embora Ela me deixou, me trocou Por os antigos especiales, tenha nada de... Me deixou, me trocou Por os antigos especiales, tenha nada de... Mão Mão Você que fala nessas coisas De amor pelo ar Você não tem muita chance Você que manda as coisas e diz Que o seu negócio É romance Mão Você tem alguns perfeitos Cara doida, força demais Você tem quase tudo Para ser considerado Um belo rapaz Mão Mas no seu beijo Falta corte Mas no seu beijo Falta corte Dispasse a lua dele e me dê E me dê Amor e morte 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 De ser idade A terra só amanhece Com diniste E realmente a gente Sente vontade de gostar Bem se curte Mas no seu beijo Falta corte Mas no seu beijo Falta corte Venha com tudo, baby E me dê E me dê Amor e morte 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 Perdoe tudo, baby E me dê E me dê Amor e morte 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 Agindo como uma pequena menina Agindo como uma pequena Jogando fora as vezes de ser mulher Não me julgue por bobagens Mas se você quer, então fique Mas se você quer, então fique Espere sentada Que algum otário Encontre seu sapatinho na calçada Só tenho complicação pra te dar a nota Só tenho complicação pra te dar a nota Mas não posso Eu te quero Não, mas não posso Eu te quero Não Não posso te perder, eu não consigo Não, não são Não posso te perder, eu não consigo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nosso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.